você que acompanha o portal nosso Paraná, boa tarde, boa tarde você que está chegando nesta live, e essa live nós estamos fazendo pra anunciar que daqui a pouco começa aqui no Palácio Carijó a primeira sessão da Câmara Municipal de Paranaguá no ano de dois mil e vinte. Boa tarde você que chega em nossa live, peço que você curta, daqui a pouco nós voltamos em definitivo com a transmissão da primeira sessão com o pronunciamento do prefeito Marcelo Roque. Eu vou falar com o assessor de comunicação da Câmara Municipal de Paranaguá, Angel Salgado. Angel, primeiro é uma alegria falar com você, a gente que reconhece o seu trabalho, o trabalho de muito empenho, muito profissionalismo acima de tudo, mas a primeira sessão ela é um pouco diferente das demais, porque o prefeito vem e faz praticamente uma prestação de contas do ano anterior. Boa tarde. Boa tarde Semi, boa tarde amigos que nos acompanham pelo nosso Paraná, agradeço o elogio, as suas palavras e também enalteço o seu trabalho, porque há muito tempo o Paranaguá não via um canal de comunicação presente nas sessões, sejam elas as segundas, as terças, sejam as sessões extraordinárias, sejam as sessões solenes e o portal nosso Paraná se faz presente. Então isso é muito importante para a população, porque tem através, além dos canais oficiais da Câmara, essa possibilidade de acompanhar o que acontece no Legislativo Parnanguara através da iniciativa que o nosso Paraná desenvolve. Então também lhe dou parabéns em razão desse trabalho que você vem fazendo e com muita maestria. Com relação à sessão de hoje, de fato, como você mencionou, ela é uma sessão diferenciada, em razão da abertura do trabalho legislativo, sempre o chefe do executivo vem à casa. Isso acontece no estado, isso acontece em âmbito federal, isso também acontece em âmbito municipal. Então hoje nós teremos daqui a pouco o início dos trabalhos, onde vai ser feito, vai ser lido o roteiro da sessão, mas a palavra é passada imediatamente para o prefeito municipal Marcelo Roque, o qual discorre a respeito do planejamento da cidade para o ano 2020 e também fala aquilo que já foi feito na cidade ao longo da sua gestão. E normalmente não é aberta a palavra para os vereadores, em razão da presença do prefeito e ele tem todo o tempo livre na tribuna do plenário para discorrer aquilo que bem interessar. É importante também destacar que a partir de amanhã, aí os requerimentos, os projetos de leis, as indicações, elas voltam a ser analisadas e votadas pelos demais, pelos vereadores da casa. E aí o trâmite ocorre como aquele rito que todos nós já sabemos, né? Mas hoje em específico é dedicada essa sessão para a presença do prefeito e daqui a pouco ele estará aí pelo portal Nosso Paraná, além do site da Câmara, as pessoas vão poder acompanhar essa transmissão. Angel, a gente então pode confirmar que o protocolo inicial, ele é o mesmo, só que surgiu o convite, como sempre acontece, da casa ao prefeito, então ele tem o tempo livre, é isso? Exatamente, o tempo é livre para ele discorrer a respeito daquilo que ele interessar falar sobre o município, né? Mas o importante é que a presença do prefeito, ela não é, na verdade, um convite, isso é uma prerrogativa da abertura dos trabalhos legislativos, sejam ele municipal, estadual e federal, o representante do executivo vir à casa e fazer a sua explanação. E o prefeito Marcelo Roque normalmente vem, porque ele poderia designar um representante, né? Então nos últimos anos isso também aconteceu e vai ocorrer certamente em todos os demais anos aí das nossas futuras legislaturas. A expectativa é de um público acima do normal, né, Angel? Por se tratar da primeira sessão do ano e a Câmara agora volta, né? Voltou no final do ano, né? Mas agora volta definitivamente para a sua casa, que é o Palácio Carijó. Isso também é muito importante para a acomodação das pessoas, a população que vem acompanhar a sessão, né, Angel? É, o plenário legislativo ele foi palco de obras no ano passado, ao longo de todo o ano legislativo anterior, ocorreram obras no prédio e impossibilitaram as sessões acontecerem aqui no plenário. Mas já no final de dezembro podemos voltar para casa, assim podemos dizer, e todo o público vai ter esse conforto de poder acompanhar a sessão num ambiente mais estruturado, mais cômodo, dar comodidade a todos que querem assistir. Hoje, infelizmente, chove bastante, né? Então o público não vai ser tão grande, mas a gente acredita que a medida que o ano, que as sessões forem ocorrendo ao longo dos meses, a população vem acompanhar. A gente faz esse reforço sempre, né? Que além da internet que tem essa prerrogativa, ela pode também acompanhar de forma presencial e é muito importante isso, que a população participe e veja aquilo que o seu vereador está fazendo para o seu bairro e aquilo que o vereador que você pode votar e pode cobrar dele, principalmente, né? E a intenção é justamente essa, que a população vem e acompanhe a sessão para que, é, ter seus elogios, ter suas críticas, ou melhor, faça uma reflexão a respeito do trabalho do vereador. E estar presente na sessão é muito importante. Você pode conversar com ele antes ou logo após a sessão e analisar como que ele, é, como que ele tem feito esse trabalho no legislativo. Mas como eu disse, se não fizesse chovendo, assim como no Rio Branco ontem, nós tivemos um público que poderia ser maior em razão da chuva, hoje, aqui na sessão, por ser a abertura dos trabalhos, nós poderíamos ter um público ainda maior, mas não sei se com essa chuva nós teremos um público satisfatório, digamos assim. Mas aqueles que não puderam estar presencial, podem estar acompanhando no portal Nosso Paraná e também no site da Câmara, que vai fazer a transmissão. E a gente deixa claro também, queria destacar, aproveitar o momento e a sua audiência, para mencionar que a comunidade surda de Paranaguá pode acompanhar a sessão, porque nós temos intérpretes hoje, contratados pela casa, para que possa ter essa possibilidade da inclusão. Acompanhar a sessão, seja ela pela internet, seja de forma local, os intérpretes estão à disposição e poderão colaborar nesse sentido. A sessão vai começar agora. Obrigado, eu vou continuar então, nem vou interromper, obrigado, parabéns Angel. Nós já estamos ao vivo, é a primeira sessão do ano de 2020, começa agora. Eu convido, eu sou excelente, o senhor prefeito municipal Marcelo Elias Roque, para tomar assento à mesa e desde já também, eu amei uma comissão formada por três vereadores para poder acompanhar o senhor prefeito atual plenário. Vereador Tucano, vereador Carlos Sangueira, vereador Eu convido já, João Mendes, o senhor para tomar assento à mesa, para substituir o nosso segundo secretário. Presidente da Casa de Leis, da Câmara Municipal de Paraná, o Avaldir Leite, abre os trabalhos na primeira sessão de 2020. Se acompanha ao vivo no portal do nosso Paraná. O prefeito Marcelo Roque já está no plenário e logo ele fará, fará uso da palavra, como acontece todos os anos. Você que chegou agora em nossa sala, primeira sessão legislativa, Câmara Municipal de Paranaguá, no Palácio Carijó. Peço que você curta, compartilhe a nossa página e essa publicação e agora a execução do hino nacional. O número de pessoas ainda não é grande, é razoável em relação à comparação às sessões que acontecem no início de cada ano. Vamos lá. 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 Uma boa tarde a vocês que nos acompanham ao vivo nessa transmissão do portal Nosso Paraná. Vamos lá. Vamos lá. Realmente algum problema técnico. Não deu certo a execução dos livros. Boa tarde a todos. Tito capítulo 2. Usem palavras certas. Vamos lá. 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 A... Vamos lá. 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 Autoria sargento Orley, PL protocolado sobre o número 0072-2020, autoria sargento Orley, PL protocolado sobre o número 0073-2020, autoria sargento Orley, PL protocolado sobre o número 0144-2020, autoria Nilo Monteiro PL protocolado sobre o número 0210, barra 2020, autoria Adriano Ramos PL protocolado sobre o número 0211, barra 2020, autoria Adriano Ramos PL protocolado sobre o número 0212, barra 2020, autoria Adriano Ramos PL protocolado sobre o número 0213, barra 2020, autoria Adriano Ramos PL, protocolado sobre o número 0214-2020, autoria Adriano Ramos PL, protocolado sobre o número 0237-2020, autoria Adriano Ramos Projeto de decreto legislativo, protocolado sobre o número 0215-2020, autoria Tiago Kutz Requerimento, protocolado sobre o número 3888-2019, autoria Milo Monteiro Requerimento, protocolado sobre o número 3889-2019, autoria Nóbrega Requerimento, protocolado sobre o número 0081-2020, autoria Jaime da Saúde Requerimento, protocolado sobre o número 0092-2020, autoria Luizinho Maranhão Requerimento, protocolado sobre o número 0093-2020, autoria Josias Daneg Requerimento, protocolado sobre o número 0161-2020, autoria Jaime da Saúde Requerimento, protocolado sobre o número 0162-2020, autoria Jaime da Saúde Requerimento protocolado sobre o número 0163-2020, autoria Jaime da Saúde Requerimento protocolado sobre o número 0173-2020, autoria Nilo Monteiro Requerimento protocolado sobre o número 0181-2020, autoria Nilo Monteiro Requerimento protocolado sobre o número 0188-2020, autoria Nilo Monteiro Requerimento protocolado sobre o número 0193-2020, autoria Nilo Monteiro Requerimento protocolado sobre o número 0208-2020, autoria Adriano Ramos Requerimento protocolado sobre o número 0209-2020, autoria Adriano Ramos Requerimento protocolado sobre o número 0239-2020, autoria Nilo Monteiro Senhor Presidente, solicito que seja dada como lida as indicações Para o professor plenário, a solicitação do primeiro secretário para a dispensa da leitura das indicações Não havendo nenhum vereador divergente, estará aprovada a solicitação do primeiro secretário Em atendimento ao contido no artigo 70, inciso 9 da lei orgânica do município Concedo a palavra a sua excelência, o senhor prefeito municipal Marcelo Guias Roque Obrigada Peço a palavra ao senhor presidente Presidente, nobres vereadores, internautas, população do Paraná, povo presente aqui na Câmara Mais um ano começando, finalizando o nosso quarto ano de mandato De uma administração voltada para o povo de Paranaguá E assim nós vamos continuar fazendo até dia 31 de dezembro Quando acaba o nosso mandato E fazendo da melhor forma possível Com muita simplicidade Com muita humildade Obrigado Como sempre tenho feito Desde o início do nosso mandato Quero primeiro Agradecer a essa Casa de Lei Agradecer a todos os vereadores Tendo a união do Legislativo com o Executivo Eu sempre tenho falado que eu não faço nada sozinho Eu dependo da Câmara para tirar os projetos De importância para a população de Paranaguá E assim tem acontecido Aqui nessa Casa de Lei Então agradeço a todos A todos os dezenove Nós vivemos num país democrático Claro que existem divergências E isso é normal na política Então agradeço os dezenove vereadores dessa Casa de Lei Vou ser bem simples, bem rápido nas minhas palavras Até porque a nossa administração Não é muito de discurso É de fazer, de realizar Mas dizer Que no ano de 2019 As coisas do nosso município avançaram muito Seja ela na educação, na segurança Na infraestrutura E o trabalho vem sendo Vem sendo feito Acontento E dizer também Que o que aconteceu na saúde Na segurança, na educação Vai continuar da mesma forma Na educação nós entregamos vários superprédios Mas acho que o símbolo de todos De todos Esses prédios É o Costa e Silva Que estava abandonado há muito tempo E nós transformamos aquele espaço Em uma obra maravilhosa Que vai atender esse ano As crianças ali daquela região Sem falar também Que fizemos reformas Que fizemos adequações Que fizemos Tudo aquilo que estava ao nosso alcance E sem contar Na valorização de todos os profissionais Que eu já peço desde já Para os 19 vereadores Que vai chegar o projeto Projeto para essa câmara Dos 12,8 12,84% Do piso nacional Dos professores Que nós vamos honrar também Nesse ano 2000 2020 Acho que chega ainda Durante essa semana Como já foi prometido Para toda a classe Nós estamos honrando Desde o início da gestão Piso nacional Elevação E dando uma tranquilidade Para todos Da educação E para o ano 2020 Nós temos outras obras Importantes Ampliações E sala de aulas O CEMEI Da Labra Viu o vereador Jarratinho O CEMEI da Labra Já está Em fase De licitação Um CEMEI Novinho Naquela Naquela região Da Labra Para esse ano Enfim Tudo aquilo Que se precisa De uma qualidade Na nossa educação Saúde Lançou muito também Entregamos três postos De saúde Neste ano Leblon Porto Seguro E Ilha dos Valadares E tornamos lá O posto 24 horas Também Na Ilha dos Valadares Os atendimentos Estendidos Enfim O sonho De todo o povo Parnanguara Eu posso dizer Que se eu terminasse Meu mandato Amanhã Eu saia de cabeça erguida Pelo sonho De ter uma unidade avançada Do Horácio Guétra Em Paranaguá Eu posso dizer Que eu Saio de cabeça erguida Se tivesse que acabar Meu mandato Amanhã Porque eu tenho certeza Que essa obra Vai ficar de gerações De gerações Aqui para a população De Paranaguá Para aquelas pessoas Que fazem o tratamento Fora do domicílio Que tem que sair Cinco horas da manhã Que tem que pegar Um ônibus Que tem que fazer o tratamento Que tem que tomar Quimioterapia E voltar debilitado Para Paranaguá Infelizmente Nós conseguimos Em dezesseis meses Antes de Irati Que foi vinte e quatro meses Nós conseguimos Em dezesseis meses Recursos Cem por cento Do município Obra De adequação Do espaço Aquisição De equipamentos E a contratação Dos insumos E os profissionais Mas nós temos A tratativa Do governo do estado Para que tenha O recurso Das cidades de saúde Para poder atender Não só o Paranaguá Mas os outros Seis municípios Do nosso Do nosso litoral Cinco milhões Em equipamentos Em viaturas Caminhões Ambulância Carro utilitário Cinco milhões Só Na área de saúde E nós estamos Avançando muito Também Com relação As adequações Dos postos De saúde Nós temos Para esse ano A reforma Da UPA Eu sempre falo Uma UPA de verdade Que nós entregaram Foi um posto De saúde grande Sem adequação Nenhuma Vai triplicar O espaço Vai ser uma UPA 3 Com equipamentos Com sala de raio-x Com tudo aquilo Que precisa Ter um atendimento Ainda melhor Naquele espaço Importante Que nós temos Em Paranaguá Entregaremos Ainda no mês De março O posto de saúde De encantadas Na Brasília Investimento De mais de um milhão De reais Também Em parceria Com o governo do estado Já aproveito E convido todos Para a inauguração Ainda falta data No mês de março Enfim Tudo aquilo Que se precisa Na saúde Nós vamos continuar Fazendo No ano De 2020 A área de segurança Praticamente Quase 22 milhões De reais Investido Também Em viaturas Academia Armamento Enfim A valorização Do profissional Também Que ainda não finalizou Mas vai finalizar E fechar assim Com chave de ouro Também A parte de segurança Lembrando Que a segurança Não é por conta Do município É por conta do estado A guarda municipal É só um apoio Da polícia civil E da polícia militar Quem tem que dar Segurança Em todos os municípios É o estado Que tem uma parceria Boa com o município Seja ela com a polícia civil Seja ela com a polícia militar Parte de infraestrutura Fizemos Em três anos 65 quilômetros De asfalto Nós queremos Fechar O ano de 2020 Com mais de 90 quilômetros De asfalto Que já estão visitados Na área central Que são 7 quilômetros Finalizando agora No mês de fevereiro Mais 10 quilômetros De asfalto Nos bairros Jardim Esperança Vereador Alex Vale do Sol E Vila Garcia Praticamente 100% Daqueles bairros Serão asfaltados 100% Daquela região toda É a região sul Que mais cresce Em Paranaguá E não deixando Também De ter os asfaltos Feitos pela Secretaria de Obras Nós fizemos 65 quilômetros Fizemos com Com o GP Com o PID Mas a grande maioria Também foi com a Secretaria de Obras Que vai fazer O trabalho paralelo Nos bairros Que já está sendo Sendo contemplado Que é Jardim Iguaçu Que já foi feito A própria Jardim Esperança Nós estamos agora No Orofino Na Alexandrita Nós temos ainda Que terminar Viltobeli de Lima Que vai próximo Do Jacarandá Nós temos que terminar Algumas ruas Na Vila Marinho Que é uma promessa Também nossa Infelizmente Nós assumimos Com quase 300 quilômetros De asfalto Sem asfalto No município No município Imagina Fazendo 60 quilômetros Temos que fazer mais 200 Ainda Para uma próxima gestão De tanta dificuldade Que tem Na área de infraestrutura Mas não é só o asfalto É a iluminação É a calçada Enfim É um trabalho De qualidade Que nós vamos dar continuidade Também Durante esse Ano de 2020 Finalizar também 100% A cidade Esse ano Em LED Hoje nós estamos Com 65% Da cidade toda Em LED Com economia Dando segurança Nós conseguimos Esse ano Que passou A autorização Do DENIT Para fazer a LED Na BR277 A Ayrton Senna Que não é nem A nossa judicião É do DENIT Do Governo Federal Para implantar a LED Em toda a extensão Do Manocele Até Santa Rita O Balanço de Santa Rita Até Não Santa Rita Até no Estorvito Que é próximo do porto Nós colocamos LED em toda aquela extensão Que era uma área Muito escura Na entrada Da nossa cidade Nós temos Cobrado Do DENIT Também A parte De infraestrutura De recabe Da entrada Da cidade Da sinalização Da limpeza E nós teremos Notícias Boas Por vir Ainda esse ano Por parte Do Governo Federal Nós tivemos Com o Presidente da Câmara Valdir Leite Há duas semanas Atrás No DENIT E as coisas Vão acontecer Esse ano Assim a gente espera E a nossa cobrança É muito grande Também Em cima Disso Dizer também Que os pontos De ônibus Que nós adquirimos Nós vamos Colocar também Praticamente 100% Durante esse ano São ônibus São pontos Diferenciados Com outra Arquitetura Tirando os velhos E colocando também Os novos De algumas áreas Que já tem Mas os que estão Tirando Vamos levar Para os bairros Também Que é importante Enfim A parte Da Da cidade Da parte Urbanística Nós estamos Fazendo um trabalho Também Diferenciado Quero Mais uma vez Antes de finalizar A minha fala Dizer que Algumas pessoas Sempre torceram Contra Essa administração O contra O que não desse Não desse certo E eu tenho Que parabenizar A toda Nossa equipe Todas as secretarias Todos os servidores Públicos Todos aqueles Que querem O melhor Da nossa cidade Não é para mim É para o povo De Paranaguá Então eu sempre Tenho que estar Agradecendo A todos os 4.800 funcionários Públicos Que entenderam O nosso jeito A nossa forma De administrar A nossa cidade Com simplicidade Mas cobrando Aquilo que é Do povo De Paranaguá Então para vocês Eu deixo aqui O meu agradecimento E coisas boas Ainda virão Durante esse ano De 2020 Dizer que Como funcionário Público Nesses 3 anos Eu fiz O que estava Ao alcance Auxílio alimentação Auxílio Transporte Praticamente Quase 800 reais Fora Do pagamento Do vencimento De cada Servidor público E eu agradeço Aqui também A Câmara Por ter aprovado Esses projetos Importantes Para todos os Servidores Da nossa cidade E se a gente Conseguiu fazer isso Na contramão Daquilo que nós Estamos vendo No país É porque nós Planejamos Porque nós Unificamos Secretarias Porque nós Cortamos gastos Porque nós Fizemos Com que Entrasse dinheiro No copo público Com o refiz Que nós fizemos Agora O último Desse ano Que foi o maior refiz Da história Do nosso município Com parcelas Acessíveis Com parcelas Até 120 Vezes As empresas Colocando em dia As pessoas físicas Colocando Os seus IPTUs Em dia Isso também Ajudou muito Na administração O porto De Paranaguá Também Que eu quero agradecer Em nome do Luiz Fernando Em nome do André Pioli Que nos ajudou Muito também A tirar Realmente Do papel Aquela briga Histórica Do porto De costa Para o município E as coisas Não acontecendo Pagaram O alvará De localização De mais de 5 anos Atrás 25 milhões De reais Parcelado Durante todo esse ano Que vai nos ajudar Também Nas demandas Do município Então Tudo que nós fizemos Até agora Nós fizemos Votado Para o povo De Paranaguá E eu tenho que agradecer Todas essas pessoas Eu sempre Peço Para Deus Me dar sabedoria Me dar discernimento Me dar Aquilo que é preciso Para que se faça Um bom trabalho E ele tem me dado Pessoas boas Do meu lado Pessoas que trabalham E se dedicam Para uma cidade melhor Então Fico encurtando O meu discurso É isso Contem Com todos os servidores Municipais Contem com a prefeitura De Paranaguá E vocês vão Vendo a Paranaguá Nesse ano Brilhar E Acontecer muito mais Que nós fizemos Durante 3 anos Vamos fazer Até o final Do nosso condado Obrigado a todos Nada mais Havendo a tratar Declado Marcando a próxima Para o dia 4 de janeiro 2020 Às 17 horas Boa noite a todos E obrigado pela Após o dia 3 de janeiro A gente fala que as ruas Estão inundadas Licença 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 Isso É assim mesmo Nós estamos ao vivo Final da sessão Nós vamos aproveitar O prefeito Marcelo Roque Que está cumprimentando os vereadores Após o discurso Prefeito Boa noite Boa noite prefeito Estamos ao vivo Portal Nosso Paraná Acompanhamos o discurso Transmitimos ao vivo Como em todos os anos O prefeito Fica na tribuna E exerce o papel De trazer à população Um tipo de prestação de contas Boa noite Noite Seme Todos o Portal Nosso Paraná Realmente Todos os anos Nós estamos na Câmara Fazendo uma prestação de contas Daquilo que nós fizemos No ano anterior E não foi diferente Desse ano Fizemos muito em 2019 Mas para 2020 Ainda coisas boas virão Seja ela na saúde Na educação Na segurança Enfim Tudo aquilo que o povo de Paranaguá Realmente Precisa Então Eu sempre tenho parabenizado A Câmara Municipal Pela essa união Do legislativo Com o executivo Nós só fazemos Aquilo que é de importante Para Paranaguá Com essa união Os projetos de lei Que vêm para a Câmara É de interesse Da população E assim são aprovados Então eu agradeço Mais uma vez A Câmara A vinda aqui hoje É mais também Para agradecer Não só a Câmara Mas os servidores públicos Que entenderam também O nosso jeito De administrar A nossa querida Paranaguá 4.800 funcionários públicos Que estão valorizados Que tem agora Uma moral elevada Até porque Como nós assumimos Isso estava Estagnado Parado E hoje É outra realidade O povo de Paranaguá Tem acompanhado Nosso trabalho E tem acompanhado Também a valorização Desses servidores Para mim é uma satisfação Nós temos O nosso mandato Até dia 31 De dezembro E nós vamos fazer Da melhor forma possível E ainda fazer Muito mais Nesse ano De 2020 Nós estamos aí Com obras Em toda Paranaguá Obras importantes Infraestrutura Nós vamos entregar Só esse ano 30 quilômetros de asfalto A saúde Que nós vamos entregar A UPA Reformada Adequada Um espaço importante Para ter um atendimento Ainda melhor Ali naquela Naquela Naquele espaço Nós temos A demanda também Da segurança Que nós estamos Avançando muito Em parceria Com a polícia civil Com a polícia Militar Então são investimentos Importantes Robustos Nesse ano De 2020 Parte da educação Nós ainda fomos hoje Até o Até o estado Dizer da importância Do complexo Complexo esportivo Que nós temos aqui Nós estamos reformando O ginásio Albertina Salmão Nós temos que Reformar também O ginásio O estádio Gigante Gigante de Tiberê Mas depende também De verbas Do governo federal Do governo estadual É uma obra muito grande Que só o município Não comporta Nós temos que Também A piscina A piscina Nossa Olímpica Vai passar por uma reforma E aí sim Ser um complexo Educacional Onde as crianças Estudam na parte da manhã E praticam esporte Na parte da tarde Seja o futebol A natação Basquete O vôlei É esse complexo Que nós vamos fazer Funcionar também De verdade Então isso daí Mais uma vez Eu quero Parar a você Semi Para o trabalho Que você vem desenvolvendo Também No seu portal Divulgando as coisas Do nosso município Perfeito Aproveitando rapidamente O senhor falou das obras Eu gostaria de falar A respeito da estação Ferroviária Abrange o turismo De Pananaguá E esse ano Efetivamente Ela será concluída Ah Também Mês de março Finaliza Estive na semana passada Na estação Fazendo uma vistoria Praticamente 90% Já está Já está pronta O espaço ficou maravilhoso Uma reforma Muito bem feita Pela empresa Albatros Nós vamos ter o carnaval Ali na frente Na frente Esse ano Infelizmente Não conseguimos entregar Antes do carnaval Mas já vai ter Uma aparência Muito melhor Ali E depois da inauguração Nós temos uma tratativa Também com o SEBRAE Para ter um espaço Cultural Ali dentro A gente está bem avançado Também A gente espera também Que a estação Tenha uma atividade Você reformar Você De novo A gente consegue Mas tem que manter Uma atividade ali Até para que cuide Também do patrimônio histórico Que nós temos Obrigado Prefeito Vou aproveitar O presidente da Câmara Valdir Leite Que hoje abriu os trabalhos Relativo ao ano De 2020 Cumprimentá-lo Por mais esse ano A frente Do poder Legislativo em Paranaguá Boa noite Presidente E amanhã volta No ritmo normal No ritmo normal A partir de amanhã Começou hoje as sessões Com a presença do prefeito Que é uma obrigação legal Para que ele pudesse Esplanar sobre o que foi realizado E o que está por ser realizado Ainda em nossa cidade Amanhã começa-se a formação Das comissões permanentes Para a partir de então Começarem as votações No ritmo normal Quero crer que teremos Um ano bastante trabalhoso Bastante movimentado Onde muitos temas eleitorais Vão se sobressair aqui Mas nós vamos ter cuidado O equilíbrio A sabedoria Para poder conduzir as sessões Da melhor maneira possível Para que essas discussões eleitorais Não contaminem o ambiente administrativo Uma vez que independente das eleições Nós teremos uma prefeitura Trabalhando normalmente Como aconteceu até aqui As acomodações a gente percebe Que sofreram uma melhora O Palácio Carijó De uma forma geral Também com a reforma Isso é uma boa notícia Também para os cidadãos Parlanguaras Que podem acompanhar as sessões Né, presidente? Nós conseguimos realizar Uma reforma aqui no Palácio Carijó Principalmente aqui nessa parte Do plenário De forma a oferecer Mais comodidade Mais conforto Para as pessoas Que aqui vêm prestigiar as sessões E é muito importante Que as pessoas participem Das sessões Para saber O que está sendo tratado E nas questões legislativas Referentes à nossa cidade Obrigado, presidente da Câmara Valdir Leite Falando ao vivo No portal Nosso Paraná Com imagens Agora do plenário Que já está Ficando vazio A população veio Prestigiar a sessão Também secretários Municipais Autoridades Aqui presentes Todos os vereadores Também Acompanhando a sessão A primeira sessão Do ano 2020 Nós agradecemos Amanhã teremos sessão Novamente O portal Nosso Paraná Estará fazendo a cobertura Uma boa noite a todos